Para quem não conhece, essa é a praça principal de Mônaco, para alguns conhecida como Monte Carlo. Se chama a Praça do Cassino, porque tem o Cassino Municipal, que é o mais importante de todos. Que é esse aqui, onde ficam os carros mais maravilhosos do mundo, sempre estacionados. Aquele ali é o meu, pequeno zoom. Chega, senão dá para ver a placa. Bom, aí ficam os carros mais maravilhosos do mundo aqui. Os turistas vêm, batem 50 mil fotos. Esse é o Hotel de Paris, o hotel mais famoso de Mônaco. Além do mais caro, ele tem, acho que uns 100 anos esse hotel. Continuando o giro. Esse é o jardim, ali na frente tem um jardim maravilhoso, que dá para fazer um ótimo passeio. Aqui desse lado tem o terraço do Café de Paris, que é um bar, onde todo mundo vem na parte da tarde, senta e vê o pessoal passeando, os carros. Os turistas adoram sentar, sorry, os turistas adoram sentar nesse bar. Mas se você tiver a intenção de passear por aqui e sentar ali, não esqueça que uma cerveja é 10 euros. Uma água, 5, um café também 5. Tá bom? Bom, espero tenham gostado de conhecer um pouco mais de Monte Carlo.